Estou seguindo E para Jesus, uma linda salva de palmas As irmãs, eu não gostei não, está muito fraca essa salva de palmas Vamos aplaudi-lo Olha, amém Quando você relaxa no louvor, significa que você está relaxado na fé Você não sabia disso não? Tudo que se faz para Deus é de todo o coração Louvar que é agradecer a Ele Que é bem dizer o santo nome do Senhor Se faz assim, é porque a fé para receber bênção não está forte não E sabe o que está acontecendo? Bênção está zero aí Tem que levantar a moral Levantar a fé É acreditar, conforme nós vimos ontem no programa aqui A respeito de Saulo de Tasco Que se esforçava Além de tudo que Deus fez para ele E aí ele foi vencedor E hoje vamos ver a respeito do Abraão Que é a mesma coisa Então tem coisas boas a fazer Mas nós temos que estar prontos Não, se alguém receber uma bênção Eu também posso receber Por quê? Porque Jesus morreu por toda a humanidade Se eu até hoje não aceitei Ele como meu Salvador Eu vou aceitar Vou me candidatar Vou ser parte dos que tem direito de ser abençoado Porque todo aquele que crê, meu irmão Vê a glória de Deus Eu vou ver a glória de Deus E vou ser abençoado Agora, esperar que é o missionário Que tem que consagrar Quando a mão dele estiver tremendo Amarrar, está tremendo nada Isso é mal de faixa Quando a mão dele estiver tremendo De tanto poder Aí ele vai orar Eu vou ser curado Não, isso é se enganar Por que Deus tem que esperar uma coisa dessa? Se você está querendo Eu estou querendo E com a pela fé Nós vamos tomar posse da bênção Diga graças a Deus Não tem coisa mais linda Do que ser abençoado Daqui a pouquinho nós temos aquele cantor Que está fazendo um sucesso tremendo Aí, olha O homem é bom O nome dele é meio estrangeiro Ravel Mas ele vai fazer Vai dar um recado para nós aqui hoje Vamos para Isaías 63, versículo 14 Porque Ravel não é um nome brasileiro, né pessoal? Parece que é meio hispânico aí, né? Ravel que vai morar em Cielo Irmão do Daniel Ravel Está escrito assim Como ao animal Que desce aos vales Deixou de estar nas montanhas Onde ele não pode Usar toda a agilidade Para fugir dos predadores O Espírito do Senhor Lhes deu descanso Deus quer dar descanso para a gente Como é que andam as suas lutas? Suas batalhas? Jesus disse Vinde a mim todos Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Vou dar descanso para vocês Você vai encontrar descanso em Jesus Missionário é demais É uma cirurgia Após cirurgia É um tombo Após outro tombo Tudo está dando errado Na minha vida Eu estou desesperado Vou fazer uma loucura Por isso que está dando errado Que você já põe no coração Que se Deus não lhe atender Você faz uma loucura Mas como é que Deus Não vai lhe atender Se Ele convida você A vir a Ele Para se aliviar do seu problema Ô amigo Ô amiga Está faltando acertar-se Na palavra de Deus Entrar no caminho Que aí você encontra Deus Então como animal Que desce aos vales Está escrito aqui O Espírito do Senhor Lhes deu descanso Deu para Israel E dá para nós Agora pega Essa palavra Assim guiaste Ao teu povo Para criares Um nome glorioso Deus guiou o povo dele Pelo deserto Quarenta anos Onde é que uma nação Eram três milhões E pouco de pessoas Nascia a gente Todo dia Morria a gente Todo dia Vivia no deserto De um lado para o outro Onde não há água Onde não se planta roça Como é que eles comiam Deus mandava o maná Todo dia para eles E o maná Era uma comida perfeita Você sabe que quase Todo alimento Faz bem para nós Todo ele Mas causa uma reaçãozinha E às vezes Nós temos que parar De comer o alimento Um tempo Porque o nosso povo Não está aguentando Aquele alimento A Bíblia diz Se acha mel Come o que te basta Para que não venha Vomitá-lo Aí a pessoa Só come o alimento Cria-se uma reação Que ela tem que Não aguento Com aquele alimento O maná não Comiam todo dia Ele tinha Todas as propriedades Necessárias Vitaminas Proteínas Sais minerais Tudo completo Não faltava ferro Para ele Não faltava zinco Não faltava nada Ninguém acordava ali Assim desmaiando Ih está com a neurisma Porque está faltando cálcio Sódio Não sei lá Mas não tinha nada Esse negócio Então era completo O alimento Para todas as pessoas No deserto 40 anos As mães davam mamar Para a criança Nascia forte Cria-se forte Esse maná Era perfeito Ih água Não bebiam Deus multiplicava A água na cela ali Mantinha tudo No mesmo nível Só tinha o cedi Quando pecava Aí ficavam desesperados Moisés Onde vai beber água Pecaram Quando a pessoa peca Parece muita necessidade Que não iria aparecer Muito problema Sujo Se ela está na presença De Deus Moisés passou 40 dias Lá na montanha Falando com Deus Desceu com as tábuas Dos dez mandamentos Aí fez um churrasco Não fez nada não Foi lá Encontrou com o povo E o mau povo Estava pecando Moisés ficou com raiva Quebrou as tábuas E Deus sobe para cá Ficou mais 40 dias lá Sem comer nada Na presença de Deus E Deus preparou tudo De novo para ir lá Amigo Quando você está Na presença de Deus Você sente a presença dele Você sente-se seguro Protegido Guardado Você nem lembra Que existe bandido Violência Você vive num mundo Alegre para Deus E tudo para você é lindo Começa a reclamar Das coisas Que você está fora Da presença de Deus É mesmo, né? Por que aconteceu aquele caso? Hum, aquele mal Aquele acidente Mas como é que eu não vi Não vigiei? Abre o coração para Deus Senhor Deus Se você não está entendendo Me mostra Deus vai mostrar E se você está entendendo Não fica mentindo para Deus Não, Senhor Deus Eu sei o que aconteceu Estou aqui para pedir perdão Para me arrepender Para o Senhor me abençoar Então Deus guiou-lhe no deserto Onde só tem Animais nocivos Selvagens Coisas que não prestam Não dá para viver no deserto Eles viveram 40 anos 40 anos E o Senhor Deus Os guiou ali Para que Ele fez isso? Para que Ele criasse Para Ele Através dos israelitas Espírito de Ele É guiar-se Enguiar-se o teu povo Para criares Um nome glorioso O Senhor Que cuida Nas piores situações Não uma família Talvez possa ter uma família Que está todo mundo Forte Nascer Especiais Ninguém fica gripado Ninguém tem Desinteria Ninguém tem isso aqui Ninguém tem aquele outro Não tem ninguém Com problema de apêndice Que vem quando tem que operar Não tem isso Aquela família especial Mas 40 anos no deserto Morando ali Não foi uma família Foram milhares de famílias Foram mais de 3 milhões De pessoas vivendo ali Passando um lado para o outro Enfrentando às vezes inimigos E vencendo sempre E Deus criou para Ele Um nome glorioso Através da experiência dEle Se Ele pôs você no deserto Não brigue com Deus Deus obrigado Pela maná Que você vai me dar todo dia Pela água Que não vai me faltar Pela proteção Você sabe Que a roupa dele Não envelheceu no deserto Está escrito na Bíblia O sapato também não E a criancinha Quando nasceu Era um sapatinho assim O pezinho foi crescendo E o sapatinho dava Aí eu não sei Eu ainda não descobri na Bíblia Se Deus aumentava o sapato Mas que me preocupa Preocupa Mas e o sapatinho ali O nenenzinho Marido eu tenho que comprar um sapatinho Onde vão comprar? Ninguém vai vender para a gente Parece que eles matam a gente Ou eu andava descalço o tempo todo Não sei também Mas só que Deus guardou eles Deus guarda a gente É aquilo que a gente nunca pensa pessoal E hoje Ele quer operar na sua vida Amém? Ele quer criar um nome glorioso O Senhor que me curou naquela reunião E isso aí você vai dar esse louvor a Ele Diga graças a Deus Eu estou falando duas vezes Diga graças a Deus hoje Então vê assim Junte-se a nós que você vai ser abençoado Pronto Ô Ravel vem cá Vem juntar-se a nós agora Ravel é esse moço aí pessoal Que tem uma voz maravilhosa E que no culto anterior Ele cantou para as mulheres que vencem Agora você vai cantar para os homens que vencem? Não, não sei Agora eu vou cantar uma música que eu gosto muito do CD Que é Em Meu Lugar Desse CD que você fez com a gente agora Isso E essa música é sua, né? Não sei, foi? É Deus me deu E é uma das minhas preferidas Não só a minha Deus me deu tanta canção Que eu sou igual aquele cidadão Que não sou Graças a Deus Mas que tem centenas de filhos por aí Você é qual? Eu sou Não, não Você é o 174? Não Você é o 212? Não, pai É muita coisa Não dá para levar Como é o título? Em Meu Lugar Em Meu Lugar É uma das minhas preferidas Não só a minha Mas lá em casa Todo mundo Minha esposa As crianças Todo mundo gosta muito dessa canção Então Se é Em Meu Lugar Vamos ver o que ele fez para nós Vamos aplaudir o senhor, pessoal A quem devo eu soltar O ladrão ou o rei O carpinteiro, filho de Deus Mas a multidão A Pilatos gritou Crucifica-o Ele foi preso para eu ser livre Morreu para eu viver Seu corpo marcado Trouxe a liberdade Que me faz vencer Em Meu Lugar Ele foi moído Para trazer a eternidade Preço inigualável Um amor incomparável Não ouvirei a multidão Eu quero Tua justiça e verdade Em Meu Lugar Foi crucificado lá na cruz Em Meu Lugar Carregou todo o peso Pra que livre eu possa estar Tudo por me amar Pois aquela cruz Pois aquela cruz Era o meu lugar Eu nunca esquecerei Pra Ele todo o meu amor Sem Ele eu nada posso fazer E com Ele eu vou viver Em Meu Lugar Em Meu Lugar Ele foi moído Na cruz Em Meu Lugar Carregou todo o peso Pra que livre eu possa estar Tudo por me amar Tudo por me amar Pois aquela cruz Era o meu lugar Em Meu Lugar Em Meu Lugar Ele foi moído Pra trazer a eternidade Preço inigualável Um amor incomparável Não ouvirei a multidão Eu quero Tua justiça e verdade Eu quero Tua justiça e verdade Em Meu Lugar Foi crucificado lá na cruz Em Meu Lugar Carregou todo o peso Pra que livre eu possa estar Tudo por me amar Pois aquela cruz Era o meu lugar Era o meu lugar Era o meu lugar Glória a Deus Obrigado Ravel No culto anterior eu expliquei Do porquê do boneco Eu estou de férias Tá pessoal Mas pastor não tem férias Eu estou trabalhando mais do que Quando eu disse que não estou de férias Aproveitando pra escrever uma função de coisa boa E Deus está abençoando Mas por esse dia eu vou tirar o boné Deixa eu falar com você agora Uma coisa bonita A respeito Mas com boné ou sem boné Disse que o missionário Manoel de Mello Fundador do Brasil pra Cristo Eu perguntei ele se era verdade E disse que era Ele foi pregar em Campo Grande Já está com o senhor há uns 15, 20 anos Não lembro quando ele foi Grande homem de Deus Prendi muito com ele Ele disse que Foi pregar lá no Mato Grosso Em Campo Grande E passou na casa de uma família Teve um jantar lá Ele comeu bastante linguiça Aí contava né Renan Ela manifestou um demônio Foi expulsar É Com essa barriga cheia de linguiça Quer me expulsar Não tem nem jejum Esse demônio é com linguiça Ou sem linguiça Vai ser que é em nome de Jesus E o bicho saiu O que interessa é a fé Não é O exterior aqui Bom Vamos falar aqui Eu falei no culto anterior Sobre Romanos Não Atos 9, 22 Foi o versículo que eu usei Para poder Dar a palavra de Deus Para as pessoas Que foi uma mensagem muito boa Se eu vou dar o 22 O apóstolo Paulo Ele ia para Damasco Para perseguir a igreja cristã Jesus apareceu para ele Como se fosse um sol Do meio dia Ele ficou cego Foi para Damasco Ficou lá Numa hospedaria Lá de um tal de Judas E o Senhor Deus Falou Jesus falou Com um discípulo Ele chamado Ananias Que fosse Orar-se para o Paulo Ficar curado E ser cheio do Espírito Santo E o Ananias foi lá Orou Ele foi curado No versículo de Atos 9, 22 Fala da seguinte maneira Aqui Atos 9 Cadê? Estou no 22 Aqui não é? É Atos 9, 22 O Ananias chegou Fez oração E 22 Fala assim Saulo porém Se esforçava Muito mais E confundiu Os judeus Que habitavam Em Damasco Provando que Aquele era o Cristo Ele apesar De ter sido Conforme Diz a palavra Escurada A cegueira E batizado Com o Espírito Santo Ele se esforçava Deus disse para Josué Esforça-te E tem bom ânimo Porque tu farás Esse povo herdar A terra que eu lhes tenho Prometido Então nós temos Que nos esforçar Mesmo tendo A unção de Deus Deus me deu Esse ministério Começou pequeno Graças a Deus Tem crescido Bastante Mas se eu não me esforçar Para Deus lhe deu Uma benção Você não pode cruzar Os braços Não esforça Esforça-te E tem bom ânimo E diz para Josué Paulo se esforçava Mais Saulo Que chamava Saulo Na época Porém se esforçava Muito mais Além do que tinha feito E confundiu Judeus Que habitavam Em Damasco Provando Que aquele Era o Cristo Aí Passamos agora Para a mensagem de hoje Outro que se esforçava Abrão Romanos capítulo 4 Versículo 16 Em diante Portanto É pela fé Para que seja Segunda a graça Afim de que a promessa Seja firme A toda a posteridade Não somente A que é da lei Mas também A que é da fé De Abraão O qual É pai de todos nós Espiritualmente Ele é chamado De pai de todo aquele Que crê Ele vivia No atual Iraque Na época Urus Caldeus Era a cidade dele E todo mundo ali Estava metido Com feitiçaria Bruxaria A humanidade Passa por várias crises Depois passa E quem entra Nessas crises Se dá mal Eu vejo com tristeza Essa rapaziada Bonita Rapaz e moça Pintando o corpo De dragão Uma porção de coisas Coitado O dia que passar Essa moda Vai ficar em si O que eu faço agora? Eu perguntei um Que tentou tirar Uma pequenininha aqui Do eu missionário É a laser Olha Eu estava vendo A minha avó Que já morreu Há muito tempo De tanto que eu sofria E não tirou Doutor Isso tem que ser Vários tratamentos E o pessoal Tem um simba Da outra E achando que é bonito O negócio desse Gente cortando a língua Igual fazendo língua de cobra Esse modismo Não é de Deus Aí começam as drogas Parece uns aí Que fazem a apelação Depois diz que Menino pode ser menino Menina pode ser menino Quando passa isso A pessoa morre de vergonha É problema de todo lado E vem essas crises Nós temos que ficar firme Na palavra O único jeito Aqui diz que A promessa Ele é pai de todos nós Como está escrito O pai de muitas nações Te constituir Perante aquele No qual criou a saber Deus O que vive e fica os mortos E chama as coisas Que não são Como já se fosse Ele Sabia que Deus O havia constituído Que Deus vive e fica os mortos E chama as coisas Que não são Como já se fosse Que ele traz a existência Mas não cruzou o braço Não meu irmão Ele tinha um trabalho A fazer E não estava fazendo direito Não Mas o que? Esforço físico? Não Crer Um dia Estava reclamando Com Deus Que a situação Estava difícil E o senhor Falou com ele Abraão Eu não tenho problemas Eu sou Deus Todo poderoso Anda na minha presença E ser perfeito Ele emendou Um ano depois Ele era pai Teve que se esforçar Tem gente aí Perdendo Tudo Saúde Moral Família Porque não está se esforçando E tem outros Que se iludem Com o mundo Entra a vaidade A soberba Da vida Narizinha arrebita Olha para os outros Assim de alto a baixo Como se fosse alguma coisa Coitado Devia ser mais humilde Para crescer mais E aí perde amizade Perde isso Perde aquilo Perde marido Perde mulher E família toda Continuando O qual em esperança Criou contra a esperança Que seria a paz De muitas nações Conforme que lhe fora dito Assim será a tua descendência Estava com 99 anos Quando a esposa ficou grávida Ela estava com 89 Humanamente falando Impossível Aí diz assim E não enfraqueceu na fé Nem atentou para o seu próprio corpo Já amortecido Olha bem Você entendeu Pois já era de quase 100 anos Vergonha Mas não Todo mundo acontece Isso vai acontecer Com todos o dia Então ele não atentou Não prestou atenção E não tem mais jeito Não Nem tampouco Para o amortecimento Do vento de Sara Ele olhava para Deus E não para aquilo Que aparentemente Era verdade E não duvidou Da promessa de Deus Por incredulidade Mas foi fortificado Na fé Dando glória a Deus Pegou? Quando ele deveria duvidar Porque tudo falava Não tem jeito Ele se fortificava Na fé Dando glória a Deus Como é que o Paulo fez? Se esforçava mais e mais E ele se fortificava Mais e mais Meu irmãozinho Esse é o segredo Mas espera aí Por que eu não vou Ser abençoado Se o outro foi? O que o outro é melhor Ou pior do que eu? Nada Nós somos todos iguais Não é estatura Não é complexão física Não é cultura na cabeça Não é dinheiro no bolso Não é posição na vida social Na vida civil, militar Não Você é aquilo Que Deus disse que você é Igual a qualquer outra pessoa Se eu não sei cantar Igual o Ravel Eu vou escrever Se Deus me der Se eu não sei escrever Eu vou carregar o instrumento Para alguém tocar lá Que nem tocar instrumento Eu sei Mas eu sou parte da coisa Vou fabricar E outra coisa a mais Vou vender Vou transportar Então todos nós Temos uma missão na vida Ah, o coitado É um faxineiro É um lixeiro Mas qual é isso aí? Já pensou Se não tivéssemos os faxineiros? Como é que as clínicas ficariam? Imundas Então tem que ter o cidadão A cidadã que vai lá e limpa Porque o doutor Que fez a operação Sujou O cidadão Derramou o sangue dele O outro vai lá com o carinho limpa Tira tudo Para quando chegou O novo paciente Não encontrar contaminação Ele é tão importante Quanto o outro A gente que acha Aquele pode ganhar cem mil O outro ganha só mil Não Tem que ter uma equiparação Claro Se aquele tem mais Prepara Se prepara mais Vai ter Mas vamos ficar aqui Para a gente não errar A coisa aqui Então ele não duvidou Da promessa de Deus Por incredulidade Mas foi fortificada Foi fortificada A fé dando glória a Deus E estando certíssimo Não aceitou dúvida Ele estava certíssimo De que aquele Que ele tinha Que ele Aquele de que O que ele tinha prometido Também era poderoso Para o fazer Ele é Ele vai fazer Mas Abraão acorda Alguém dizia Não dá mais Você vai ver que vai dar E deu Nasceu Isaac Pai de todos os judeus Que há no mundo Aos cem anos de Abraão Nove anos de Sara Quando ele dizia Cem trinta e oito A Sara morreu A benção foi tão grande Que casou de novo E teve uma porção De filhos Aí não fala Que a outra Tinha também Noventa anos Não Devia ser a idade Normal E vários Morreu Cento e setenta e seis Cheio de graça De Deus Continuando aqui Pelo que Isso lhe foi Também imputado Como justiça O que você fizer Na obra de Deus Também vai lhe ser Imputado Como justiça Do Senhor Deus Para você Você que precisa De uma benção Missionário Eu estou precisando Eu estou com câncer Na próstata A irmã diz Eu estou com endometriose O outro diz Eu estou com doença Autoimune O meu corpo Está se consumindo A si mesmo Então vamos orar Para vencer isso Para Deus ter um nome Glorioso na sua vida Ele quer fazer isso Pessoal E seu envolvimento Nós com Deus Ele não quer perder A batalha em você Não E você é responsável Para dar vitória A ele Crendo Abraão foi responsável Se Abraão não Batalha pela fé Não passa por essa etapa Não teria Isaac E teriam dito Mas Deus falhou Com Abraão E Abraão morreu Sem teu filho Deus não podia Ter essa derrota E você não pode Dar uma derrota A Deus na sua vida Vamos ficar de pé Que vamos orar agora Amigo E Deus pode curá-lo Agora Deus é poderoso Para fazer uma intervenção Tão milagrosa Como você nunca pensou Porque aquilo que os olhos Nunca viram Os ouvidos nunca ouviram Que a mente nunca pensou É o que Deus tem preparado Para você Curve a cabeça E fecha os olhos agora Em dez segundos Diga para Deus O que você quer dele Fala baixinho Ninguém precisa ouvir não Só você e Deus agora Seja sincero com Deus Não deixe o inimigo Aniar-se na sua mente Na sua língua Não No seu coração Ao contrário Põe a sua fé Para agir agora Abraão é o nosso pai É o nosso exemplo Nós somos o filho dele Nós somos o exemplo seguido É isso que Deus está falando Pai Eu entro agora Em oração Em favor dessa pessoa Que está andando comigo Aqui na igreja Em casa Em qualquer lugar Deste mundo E eu venho a ti agora Deus Para desfazer esse mal Que está atuando Nessa pessoa Eu venho a ti agora Deus Para jogar por terra Esse mal Porque ele não vai continuar Pai Essa pessoa Vai receber A libertação Meu pai Eu vou usar agora A autoridade Que o Senhor tem me dado E em nome Do Senhor Jesus Eu amarro Toda a força Do inimigo Toda a força Do inferno Que está atuando Contra essa pessoa Mandada Por uma obra De bruxaria De feitiçaria De magia negra Mandada Pela ordem Do próprio Satanás Pois demônio Você está amarrado Agora Eu estou na ordem De Jesus de Nazaré Você está acorrentado E eu lhe expulso agora E junto Com essa Com essa Com essa ordem Vai embora também Agora o mal Que você criou O tumor Que você gerou O problema Que você ocasionou Na vida Dessa pessoa Na mente dela Na visão dela Na audição dela No caminhar Dessa pessoa No pensar E este mal Está desfeito Para a glória De Deus Amém Olha para mim Agora Quem crê Olha para cima E fala Eu creio em Jesus Você que não Podia levantar O braço Levante os dois Digo em Jesus É para a tua glória Pode fazer Isso Você que não podia Faz mesmo agora Não podia Palmo nas costas Coloque agora Em nome de Cristo Missionário Meu joelho Está travado Então agora Em nome de Jesus Está destravado Destrava agora Faz assim Em nome de Jesus Pode fazer Sem medo Sem medo Se você fizesse Fazia só cinco Fez dez Até o dobro Que você podia fazer Fez vinte Tem quatro vezes mais Pode fazer agora Em nome de Cristo Eu não podia abrir E fechar a mão O que você não podia Fazer agora E crê que Deus Está abençoando Quem é que já pode dizer O meu mal sumiu agora Levanta a sua mão assim Dor de cabeça Dor nas costas Na coluna O que que sumiu agora Em nome de Jesus O que que foi irmã É o meu braço aqui Estava com uma dor Que não estava podendo Nem mexer agora Mas agora graças a Deus Já caiu por terra Quanto tempo estava Essa dor hein irmã Essa noite Eu deitei E quando eu acordei Estava essa dor Foi embora agora Agora foi embora Amém Quem mais em nome De Jesus de Nazaré Mostra pra mim aí O meu estava no peito Do pé missionário Ele desapareceu Eu já me enchi com o pé Aqui agora E estou livre Rapidinho em nome de Cristo Pode procurar Que Deus está aqui Para cumprir a palavra Dele Quem é outra pessoa Que pode Em nome de Jesus Não tenha vergonha não Eu estou falando Em nome de Cristo Não esconda o milagre não Porque o inimigo Quer isso Para voltar sete vezes mais Está amarrado Em nome de Jesus Você foi o que irmã? Estava com muita dor nas costas Quando eu cheguei Agora passou Glória a Deus Você foi o que? Eu estava com muita dor nos ombros Desapareceu Desapareceu Glória a Deus Tem mais gente aí Já temos três pessoas E você foi o que irmã? A mão que não estava abrindo E fechando Faz uns três dias Graças a Deus Saí Glória a Deus Onde está outra pessoa Do pé Eu ainda não ouvi a pessoa Falar não Estava difícil até Para caminhar Mas agora está livre Isso Para a glória de Deus O que foi? O peito do pé era eu Está melhor agora Está melhor Glória a Deus Deus vai fazendo Mas tem mais coisa No pé aí pessoal Pé direito Do lado assim De fora assim Pé do calcanhar Quem é que mais foi abençoado Em nome de Cristo? Não pode deixar o inimigo Enrolar você não Ele está doido Para lhe envergonhar É você que envergonha Em Deus Quer criar o nome Em você Na operação Que ele está fazendo O que foi aí irmã? Muita dor na nuca Na nuca Amém Queimai do pé E pé foram sete pessoas Pelo menos Já tem uma Então já tem mais O que foi irmã? Eu estava com muita dor Nos pés Sumiu Amém Onde está a terceira pessoa Do pé aí pessoal? Eu sei o que eu estou falando Quem que foi? Pode falar Lá na igreja Meu calcanhar No pé esquerdo Amém Glória a Deus Quem mais? Ainda falta Quatro pessoas do pé aí Acho que eu vou descer Lá embaixo Para conversar com você Porque Um papinho assim Amigado Onde está A quarta pessoa? O que foi no seu pé aí? O que foi? Conta para mim O que foi irmã? Os dois pés Doendo Calcanhar Então faltam só três Onde estão os outros três pessoal? Deus é bom Onde está? Então ninguém vai embora Enquanto não apareceu os três aqui O que foi amigo? Os pés estavam queimando Já passou Então Está faltando duas pessoas Às vezes eu estava em Lisboa No reunião de manhã Deus falou comigo Eu acabei de curar uma senhora Com a verruga na sobrancelha direita Eu perguntei Ninguém apareceu Dez minutos Falei Então pessoal Não posso segurar mais Estava ficando meio dia e tanto já Estava no palmoço À noite Deus voltou a operar Falei Ah de manhã Eu fiquei tão triste Eu falei de uma casa aqui Que a senhora tinha uma verruga Ela apareceu A mulher levantou a mão E disse Missionário Fui eu Fui vai nessa senhora Fui eu o que senhora? Fui eu que tinha a verruga aqui Eu falei De manhã Fui porque a senhora falou Porque eu fiquei a pensar Se não voltar eu conto Já que não voltou Estou a contar Foi uma pessoa Que foi de manhã Acho que eu inventei isso O que aconteceu? Eu estava com muita cãibra no pé Sabe? Então Está faltando Está faltando uma pessoa Ali O que aconteceu? Eu vou operar Artrose dos dois joelhos E eu não consigo andar Mas não foi curada ainda? Ainda não fui curada Nós estamos orando para isso Mas crê porque ainda tem oração aqui hoje Certo Minha cirurgia é dia 20 Eu sei Mas na hora que for curada Se sentiu A senhora vai e mexe Porque a fé é como um choque elétrico Passa e vai embora Quer dizer Mas só não machuca O choque machuca A fé não A fé dá uma alegria no coração Lá na galeria O que foi? Estou no pescoço No pescoço Ainda falta um do pé ainda Glória a Deus Cadê o último do pé pessoal? Deus não fala não pessoal O que foi? Desconforto no calcanhar e saiu E os sete curados Logo já apareceram Vamos aplaudir a Jesus? Podem sentar pessoal Olha É assim que tem que fazer Para a obra de Deus ser feita Vamos agora A novela da vida real Por favor Em 1999 Carlos e Nídia vão morar juntos Na fazenda onde trabalham Eu tive muita dificuldade Porque não consegui um emprego bom Porque eu não sabia ler e escrever O meu próprio nome Eu tinha muita dificuldade de escrever Nessa época que eu entrei na fazenda Com a minha companheira Eu praticamente não tinha nada Na primeira fazenda Eu trabalhava em casa só Sabe? Aí que aconteceu Que meu sonho faleceu Foi o meu fundo do poço Porque eu bebia muito Eu bebia e fumava muito Porque na verdade Eu não fui criado com meus pais Eu saí de casa Eu tinha 11 anos de idade Eu vim para cá E achei a família dela E peguei eles Como a minha família Me deu um É uma depressão A noite eu não conseguia dormir Aí eu levantei a noite E comecei a passar os canais Na televisão Aí que eu assisti No show da fé Eu não sabia Que era um missionário Começou aquele homem A falar de Deus Falava de mudança de vida Falava de eu acreditar em mim mesmo De eu conseguir Ser capaz de fazer as coisas Tudo isso começou a tocar em mim A gente acreditou Que aquele ali Um dia ia acontecer A vida da gente Naquela noite que eu assisti Eu já comecei a dormir bem Em 2002 Vim para a Igreja da Graça Participando do culto Como se sabe Aí a gente foi mais Sabe Tendo coisa de Deus Aí quando eu entrei Na Igreja da Graça Eu decidi parar com o vício Eu me converti junto Com a minha esposa E se batizei em 2002 Aí o próximo passo Foi o casamento Vitória, né Na nossa vida Porque sem o casamento Tem bênção Motivado com as mudanças Carlos decide fazer O ensino fundamental Com tipo nove meses assim Eu fiz até a quinta série Lá na fazenda mesmo Aprendi a ler e escrever Minha patroa falou comigo Falou Carlos Por que você não Tenta tirar a sua carteira De motorista? Ele foi Tirou pra mim Foi uma felicidade Na primeira fazenda Trabalhamos seis anos Em seguida O casal recebe o convite Para cuidar de outra fazenda E é neste período Que sente no coração O importante chamado Eu vi o missionário Falando do patrocinador Aí aquilo me tocou Me ardeu muito No coração, sabe E naquele tempo Não tinha quase celular Em fazenda Aí vim fazer compra E fui no orelhão Já tirei o número Lá do Pra ligar, sabe Falei, não Eu tenho que se tornar Um patrocinador Lá eu já entrei Com o administrador Da fazenda Aí o salário aumentou E ela entrou De cozinheira De chefe geral Da cozinha Me cuido da casa Faz de tudo lá Tempos depois Carlos vende o carro Para adquirir Uma caminhonete Em 2013 Eu comprei a caminhonete Em 2014 Eu adquiri 15 cabeças de novilha Ele falou pra mim Nid Ele falou assim Vou comprar mais Umas cabeças de gado Ele falou assim Que eu tava ganhando bem E hoje em 2019 Para a honra e glória Do nosso senhor Jesus Eu tenho 75 cabeças de gado Faz 17 anos Que eu trabalho na fazenda E agora eu tenho A nossa TV em casa Que é uma bênção também Da onde eu vim Pra hoje A minha vida É totalmente diferente Hoje eu tenho Do bom e do melhor Como do bem e do melhor O Deus foi pro programa Na nossa vida E cada vez mais Glória a Deus Ô missionário O senhor quer todo mundo Patrocinador Quero aqueles que Deus Tá dando Se ele tocar no seu coração Quero Que aí você Dê essa obra E você tem um compromisso Com ele uma aliança E se você sente no coração Eu vou pedir uns irmãos Pra passar Você faz a inscrição Aqui você põe Todos os seus dados E atrás você coloca Os seus pedidos de oração Pra eu orar com você É o pedido dos maiores Coisa pequenininha Faz você mesmo a oração Missionário Eu preciso da casa própria Eu preciso sei lá o que Do meu negócio próprio Aquilo que você sente Que é o desejo Da sua alma Aí você põe Que aqui eu vou orar com você Pra Deus poder abençoar Em nome de Cristo Então onde que você estiver agora Ligue pra nós Pra fazer a inscrição Pro Rio a Zero Prestadora 2121413510 Em São Paulo 31819022 Enquanto eles vão se inscrevendo Você vê agora As nossas missões pelo mundo Que são os patrocinadores Que estão fazendo essa missão Mas tá muito lindo pessoal Nós estamos entrando em terras Onde praticamente Ninguém conhecia Jesus E Deus está nos dando Uma sabedoria Pra ganhar as pessoas Pra Cristo Roda pra mim O momento das missões Por anos temos plantado As sementes da palavra Na Europa A Romênia Com satisfação Recebe a Cristo E Deus E Deus tem sido exaltado Naquela nação O que aconteceu com a gente A gente tem problema É grande disso 5 R de disco 5 R de disco Antes da oração Até onde a senhora se dobrar Assim, agora em nome de Jesus Amém Como é que andava antes da oração? Imita como é que andava antes Agora anda normal Anda normal Anda, anda Vem correndo pra cá, corre Corre, corre É isso que Deus vai fazer Todos os países vizinhos são abençoados também Principalmente a Rússia De onde recebemos inúmeros testemunhos Doutor Soares, me chamo Nina Tokarieva E moro na Rússia Quero agradecê-lo por orar pela minha filhinha Ela foi internada depois de sofrer uma queimadura Ela teve um choque alérgico e estava à beira da morte Nem abrir os olhos ela conseguia Mas Deus ouviu as orações e ela já está em casa completamente curada Deus o abençoe A lei da semeadura é eficaz Os campos são colhidos por todo o mundo E também na vida de quem patrocina as missões Eu estou muito feliz sim em ser patrocinadora É um orgulho Eu sei que por estar ajudando o Evangelho a ser pregado em outros cantos A minha família também tem sido alcançada Então meu pai tem dois anos que se converteu ouvindo o missionário lá na Bahia Num lugarzinho assim onde praticamente ninguém dá nada Como se diz assim onde Judas perdeu as botas O ditado povo Mas é um lugar abençoado E graças a Deus ali a Rita chegou E meu pai foi alcançado E hoje ele acorda assistindo o missionário E dorme assistindo o missionário Então eu só tenho trazido felicidades e bênçãos para a minha vida e para a minha família É certa a recompensa que o Senhor nos dará no grande dia Que todos nós sejamos achados fiéis E chamados benditos de meu pai Amém, glória a Deus Então é isso que nós estamos fazendo Com as ofertas que dão Nós estamos semeando E até o dia 15 agora São os dias dos grandes pagamentos Se eu não fui ao banco Poder nas próximas horas aí depositar Eu agradeço E quem não é patrocinador Quer fazer uma doação só O banco é o Bradesco Você vai em qualquer agência E diga para o caixa do Bradesco Quero fazer esse depósito Para a agência 3378-2 Na conta 29315-612 Se você quer levar de graça esse papelzinho Só pedir que aí tem as contas do banco Tem a oração do patrocinador E é seu É um presente em nome de Jesus de Nazaré Pode pegar aí em nome de Cristo Vamos agora a primeira pergunta Por favor Missionário Você é uma pessoa viciada em comida É pecado? Chama gula isso aí E faz um mal tremendo Segunda pessoa Missionário Eu gosto de tocar bateria na igreja É errado eu faltar a escola Para fazer isso? Claro que é O malandro Não é malandro não Ele está só em dúvida aí Vai para a escola que é necessário O pastor lá Ele arranja outras reuniões Para você tocar bateria Porque a escola deve ser de manhã ou à tarde Você vai à igreja todo dia de manhã à tarde? Então vai no sábado e domingo Que não tem escola E vai Ou vai no horário que não tem aula Aí você pode tocar bateria Vamos agora abrir o coração Por favor Missionário Sofro de ansiedade e depressão Pois tenho muitos conflitos internos Que não sei como resolvê-los Tudo se complica mais em minha vida Porque meu casamento está destruído E também por ver minha filha afastada Dos caminhos do Senhor Por mais que eu tente direcionar minha mente Para pensar em tudo que é bom Meu coração não consegue se firmar Na palavra de Deus E com isso Minha vida não caminha Quero mudar e contar vitórias Para glorificar o nome do Senhor Missionário O que devo fazer? Eu acho que você está igual a filha Que não tem prazer mais na igreja Você tem prazer de ir Mas não de buscar a palavra de Deus Como você disse Aqui está o erro A gente tem que vir para a igreja Louvar a Deus Mas ficar atento Aquilo que nós entendemos A gente segura Que aquilo ali é uma porta Que se nos abriu Que nos leva a Deus E Deus vem a nós abençoar Faça isso Você vai ver como vai mudar as coisas Você em nome de Jesus Dona Eliana Cadê a senhora? Olá missionário Eu estou aqui E eu queria avisar as pessoas Que nós estamos Com esse lindo CD do Ravel Que tem essa música linda Mulher que vence E essa que ele louvou conosco Se chama Um Novo Tempo E temos também Missionário O livro Bençãos do Inverno Com mensagens inéditas Para cada dia desse inverno Que começa no dia 21 de junho Tá bom Atendo o meu pessoal Que vai depois do culto Aqui do lado No Rio é do lado Da igreja do Tem Tudo A Dona Eliana vai estar aqui E no Rio Tem outra pessoa ali guardando É lá na igreja do Tem Tudo Em Madureira Junto ao Pondro BRT Naquele shopping E de qualquer lugar Você pode fazer o contato Conosco Pelo telefone do Rio Zero prestadora 21 21 41 51 00 Ou de São Paulo 3181 8038 E o nosso site Longe Virtual É spolvo.com.br Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Por muito tempo Eu andei perdida Rolando por aí Que se diz Afastada de Jesus Conheci o caminho Mas me afastei Abandonei Perdi filha Perdi o marido Companheiro Eu me afastei Não que os pastores Não ensinavam Mas eu não conseguia entender Foi quando eu conheci A nossa TV O pastor falou na igreja Apresentou pra nós Até a esposa dele Quem me escreveu Aí um dia cheguei em casa Cheguei do culto Liguei a TV E o missionário falando A respeito disso Tem pessoas que não sabem Como é que Deus fala E aí ele explicou Deus fala É através da palavra De uma mensagem Sinto assim Uma pessoa Muito abençoada Por ter a nossa TV Na minha casa Tem feito assim Nós crescermos muito Espiritualmente Falando né É um espetáculo Que nós temos Na nossa casa Muito muito bom Por que que a nossa TV É bom? Porque ela tem 60 canais de televisão Também Mas ela tem 11 canais evangélicos E isso vai mudar Sua vida completamente Você aqui Pode pegar o papel Levar com você E se você Orar Se você decidir Ter a nossa TV Você telefona Tá aqui os nossos telefones E se não decidir Pode jogar fora o papel Não paga nada Você não vai ficar triste comigo Eu não Eu tô dando papel Pra você Quer dizer Você pode levar tranquilo E você que tem casa Ligue pra nós agora E pede toda a informação Rio Zero Prestadora 21 32 65 50 00 São Paulo Zero Prestadora 11 31 81 70 27 Ou manda usar pra nós 21 9 666 80 78 Vamos ficar em pé Pra nós orarmos agora Pessoal Agora vai ser a oração Você viu Deus curar Várias pessoas Se eu não insisto Com os pés Não teria os sete Não Eu ia ficar um curado E os outros seis Iam perder a benção Porque se envergonharam De Jesus Não vamos agora tomar posse Pastor Jaime Vai chegar agora Pastor Michael Já chegou Eles vão orar comigo Curve a cabeça E feche os olhos Pai Em nome de Jesus Estou entrando em oração agora Primeiro pra orar Pra quem está em casa O programa vai terminar Pra eles E eu não quero essa pessoa Sem a benção Ela está com uma dor Na coxa Do lado interno Na coxa esquerda E eu oro Para que ela seja curada Agora Pai E outra pode ser Do lado externo Da direita Não importa O músculo que for Não importa Onde for a dor O mal Meu Deus Envia agora O teu poder E cura E qualquer outro mal Eu mando que saia Dessa vida agora Em nome de Jesus E agora Pai A minha oração É com todos Que estão neste momento Abrindo o coração Alguns com problema sério Oh Deus Com cirurgia marcada E Deus E Deus Ninguém Peca Por fazer cirurgia Porque os médicos São agentes Do Senhor Como os policiais Também são agentes Do Senhor Pra manter a ordem Mas Deus Mas Pai Agora eu quero a cura Completa dessa vida Liga a sua fé Com a minha Agora Eu estou mandando Esse mal embora Eu digo Espírito Dessa doença Saia dessa pessoa Não permaneça Em nome de Jesus Ela está liberta Pai Pai É do alto da cabeça Até a planta dos pés Seja o problema Que for No quadril No joelho No tornozelo Oh meu Deus Nas juntas do braço Meu Pai Em qualquer parte Da coluna Do peito Onde estiver o mal Agora Vai orando Esse nervo Está sendo comprimido Agora Essa cartilagem Que gastou Esse mal Tem que sair Pai Porque eu estou falando Em nome de Jesus Cristo Sai agora Vai embora Desapareça Meu Deus Em nome de Jesus Manda o teu poder E eu te peço Use agora O pastor Jaime E o pastor Maicon Para a tua glória Oh nosso Deus Usando a autoridade E o poder Que há no nome De Jesus Cristo Nós entramos Na oração Pai É do alto da cabeça A planta dos pés Meu Deus Essa pessoa está aqui Para ser tocada Por ti Para ser abençoada Pelo Senhor Porque a tua palavra Diz que o Senhor Levou as nossas doenças E ela diz Não te esqueça De nenhum dos seus benefícios É ele Quem perdoa Todas as tuas inigüidades Meu irmãozinho Seja qual for a inigüidade Seja qual for o pecado Ele perdoa Mas seja qual for a enfermidade Ele cura Ele faz maravilhas Oh Pedro Encontrou um homem Deitado Num leito Ele diz Levanta-te Jesus Cristo Te dá saúde Jesus Cristo Te dá saúde Levanta agora Isso E vem agora Tomar posse Da sua bênção O poder de Deus Está passando Pai É a pessoa com problema Na visão É uma catarata É um glaucoma O outro é na audição Deus O outro é nas vias aéreas Nas vias respiratórias O outro Deus é no coração É uma batedeira É uma tacarquia É uma arritmia severa Que a pessoa Terá que tomar um choque No coração Vem Pai Vem Vem Essa pessoa Toca nesse coração Toca agora Também No estômago No fígado No baço No pâncreas Na vesícula Na bexiga Nos intestinos Oh meu Deus Toca agora Nessa pessoa Que está sofrendo Terrivelmente Com hemorroídas Cura com teu poder Passe agora Na senhora Com endometriose Toca agora Naquela Que tem o ovário Policístico Toca meu Deus Nessa pessoa Que está com dores Terríveis Ó Deus Cólica Que a pessoa Está se encurvando De tanta dor Entra no sistema Imunológico Entra no sistema Linfático Entra no sistema Hormonal A pessoa Que está com hipotiroidismo Hipertiroidismo Meu Deus Toca na pessoa Que contraiu a dengue Ou meu Deus O vírus da AIDS Ou é uma doença Autoimune Entra com teu poder Entra com a tua Com a tua capacidade É agora meu irmão É agora minha irmã Jesus toca nos braços Toca nas pernas Essa senhora No joelho Deus tem que operar Toca Deu na artrose Tira Arranca agora Artrite Abursite O reumatismo O osteoporose O desvio Deus A inflamação Nas juntas É agora É o poder de Deus Passando E pai Essa que está com depressão Essa que está com síndrome Do pânico Essa pessoa Que está sofrendo Com ansiedade Que está sofrendo Com uma insegurança Com uma inquietação Na alma Com uma perturbação Na alma Com um conflito Na alma Eu oro por ela Agora eu levanto A minha voz Na autoridade Eu levanto A minha voz No poder Que há no nome De Jesus Cristo E eu digo O mal Saia desta pessoa Agora O dor Vai embora O enfermidade Vai embora O lesão cardíaca O lesão coronária A lesão ventricular O mal Onde você estiver Seja emocional Seja psíquico Seja físico Seja o que for Até mandado Por obra De bruxaria De feitiçaria De magia negra Saia agora Em nome do Senhor Jesus Acabou o teu domínio Demônio Saia agora Com essa amidalite Na garganta Dessa senhora Essa pessoa Engole E está arranhando Por dentro Sai daí agora Essa coceira no nariz Essa ardência no nariz Essa pessoa Que passa espirrando Toda hora Vai embora Demônio Em nome de Jesus Sai coriza maldita Eu te repreendo agora Vai batendo em retirada Essa dor maldita De dente Essa pessoa Está com uma dor Forte do dente No maxilar Desapareça Úlcera varicosa Que apareceu nessa perna Fecha agora Em nome de Jesus Foi feita uma obra De feitiçaria Para essa pessoa Com vísceras de animais E é por isso Que essa úlcera Apareceu na perna E eu quebro Esse feitiço agora Eu quebro Essa bruxaria Em nome de Jesus Desapareça 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 Que vai se alastrando pelo pescoço Desapareça agora Inflamação maldita Na musculatura Desapareça Não pode mais permanecer Sai agora Em nome de Jesus Sai desse olho Sai daí Sai daí Dor no fundo do olho Eu estou repreendendo Essa nuvem Na frente do olho esquerdo Sai agora Sai desse olho Sai desse olho Agora Estou mandando Em nome de Jesus Vai batendo em retirada Sai dos alvéolos Sai dos pulmões Essa pessoa Essa pessoa Respira E sente uma pontada Por dentro Não consegue respirar Normalmente Vai embora Demônio Você não pode mais ficar agora Com esse sintoma Maldita rinite Esse sintoma Da gripe Eu paraliso agora Essa dor na frontal Bem na frente Na cabeça Dói Sai Sai do crânio Sai agora Em nome de Jesus Eu estou te repreendendo Coceira do crânio Essa dor Debaixo da pele Do crânio Vai embora Demônio Não fica mais Desapareça agora Sai dessa lombar Em nome de Jesus Sai daí Demônio Você está encostado Na lombar Na cervical Nas costas Desse homem Desapareça Em nome de Jesus Levante as suas mãos Agora Voltando para a vida Recuperando o sorriso Recuperando a sua autoestima Recuperando a confiança Agora De glória a Deus O Espírito de Deus Habita no meio Dos louvores Do seu povo Ah Tem algo grande Acontecendo Algo lindo Acontecendo Aleluia Oh Um são de Deus Passando É a vida de Deus Na sua vida Meu irmão É a presença Do Senhor Ele habita No meio Dos louvores Da sua igreja Do seu povo Oh Vem 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 O Senhor Com a tua mão